Morrer! Morrer! Eu canto, eu sou pobreza, até morrer! Morrer, eu canto, eu sou pobreza, até morrer! Morrer, eu sou pobreza, até morrer! Morrer, eu canto, eu sou pobreza, até morrer! Morrer, eu canto, eu canto, eu canto! Fica o cara em cima do bônus Fica o cara em cima do bônus Fica o cara em cima do bônus Bônus no Carrafico de Sãoodor Fica o cara em cima do bônus Fico no Macro en cima do bônus Ficar o Lancet Ficar o cumbú Ficar o никак do cumbú Obrigado. Obrigado.